Membros da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar de Guaxupé interessados na distribuição de produtos para a merenda escolar de Guaxupé se reuniram junto com a Diretoria de Agricultura e Secretaria de Educação da cidade. Na reunião foi explicado que o edital para a chamada deste segundo semestre foi cancelado devido a um erro e que uma nova iria acontecer. Na oportunidade foi possível discutir não só como os produtos seriam distribuídos, mas também como será a forma de compra. O intuito era fortalecer a agricultura familiar em Guaxupé e esclarecer as dúvidas que eles tenham do programa de alimentação das escolas municipais. O pessoal veio, atendeu o nosso pedido e consequentemente sempre vai ser melhor a presença deles, com isso a gente vai melhorar todo o esclarecimento que vem a eles e eles têm a dúvida deles, não ficar com essa dúvida, então conhecer o pessoal todo. Os produtores também foram ouvidos nos pedidos. Segundo eles, o processo deveria ser anual para facilitar a produção. A reunião foi proveitosa porque tinha uns itens que estavam muito confusos, né? E aqui a gente reuniu as pessoas capacitadas e nós resolvemos o pequeno problema que tinha, por exemplo, a participação o ano todo do agricultor. O agricultor tem um ano, ele sabe o que vai fazer o ano todo. Então nós precisamos disso, isso aqui ficou resolvido hoje. Isso aí é uma coisa muito importante para a agricultura, a gente saber o que vai fazer, o que vai entregar.